Esquira mais, esquira mais Suena assim E suena muito atirando as minhas estrelas Esquira mais os elevantes Deu até a cara Fui, fui mais Fui, fui mais Fui, fui mais Para buscar a minha terra Fui, fui mais Fui, fui mais Fui, fui mais Hoje no dia, no dia, no dia, no dia No dia, no dia